Como você pôde acompanhar no último programa, a Embrapa vem trabalhando com a mutação genética de ovinos, possibilitando uma maior produção. A primeira mutação genética trabalhada pela Embrapa foi o gene Burula. A partir do acompanhamento dos registros genealógicos de diferentes raças, pesquisadores encontraram outro gene da prolificidade, o gene Vacaria. Veja mais detalhes na reportagem. Tem o brinco da Embrapa, são os que têm o gene Burula. A mutação Burula, desde sua inserção em rebanhos de ovinos no sul do país, vem cada vez mais ganhando admiradores e adeptos, tendo hoje diversos produtores como usuários dessa tecnologia. Essa cordeirinha aqui foi brincada com esse brinco, que é diferente dos outros, porque vai ser feito DNA, para detectar se ela é a Burula ou não. Mas como a pesquisa agropecuária não pode parar, pesquisadores continuaram buscando identificar a incidência de partos gemelares em plantéis ou regiões. Para isso, passaram a acompanhar os registros genealógicos de diferentes raças comerciais criadas no sul do país. Os registros realizados pela ARCO foram uma fonte importante para o andamento da pesquisa. Nesse trabalho de prospecção, os pesquisadores verificaram que na região de Vacaria havia vários registros de partos múltiplos em ovinos da raça Ildefrance. Após a coleta de sangue de animais dessas propriedades e de estudos laboratoriais, foi identificada novamente uma mutação genética que aumentava a prolificidade nessa raça, sendo batizada de Vacaria. A introdução da mutação Vacaria no rebanho experimental da Embrapa teve basicamente duas finalidades. Uma de comprovar a taxa de gemelaridade das ovelhas heterozigotas, que em torno de 60% das ovelhas heterozigotas dão partos duplos. E permitir que a gente tivesse a disponibilidade de fêmeas homozigotas para estudar a performance reprodutiva dessas fêmeas, que a gente imaginava que fossem estéreis. Mas que antes de se fazer uma recomendação definitiva do uso da tecnologia, era importante que esses animais fossem estudados. Por volta de 2010, nós descobrimos a nossa propriedade, o gem Vacaria. Desde então, a gente vem selecionando esses animais, o que tem nos dado um alto índice de prolificidade e também vem agregando muito valor nos reprodutores que se vende e contendo este gem. Para nós foi muito importante o gem, porque se conseguiu um maior número de cordeiros com o mesmo número de ovelhas, sem aumentar a quantidade de matrizes. Isso é muito importante para quem trabalha em áreas pequenas, pode-se ter maior ganho com o número de cordeiros. É um trabalho que vem sendo realizado há praticamente sete anos e só tem nos dado gratificação. Atualmente, a Embrapa proporciona aos produtores da raça Ile de France a identificação de animais portadores da mutação, contribuindo para sua disseminação. A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, ARCO, está, inclusive, inserindo essa informação nos registros dos carneiros portadores da genética, dando maior garantia para quem deseja acessá-la. As informações dos genes de prolificidade, vacaria, borula e embrapa na raça Santa Inês, já estão contemplados dentro do registro genealógico da ARCO. E o criador, no momento em que ele quiser observar, ele vai encontrar nos dados individuais de cada produto, se este produto tem ou não o gene de prolificidade. O gene vacaria é um gene de prolificidade, descoberto pela Embrapa, que aumenta as taxas de nascimento e natalidade na produção de cordeiros. Com esse uso dessa ferramenta, os produtores estão produzindo mais cordeiros. Vai ter uma alta taxa de desmame, com dois a três cordeiros ao pé, proporcionando uma alta rentabilidade para o produtor de cordeiro. É uma ferramenta mágica disponível para o produtor, que só vem a melhorar a sua parte financeira na propriedade. Para quem quer produzir cordeiros portadores do gene vacaria, a Embrapa recomenda a utilização de animais de apenas um sexo com a mutação genética, ou na ovelha ou no carneiro. Esses genes de prolificidade podem ser introduzidos em rebanhos que não possuem o gene através de carneiros portadores ou mesmo de ovelhas. O sistema mais eficiente e mais rápido pelo número de filhos que cada carneiro deixa a cada ano é o prioritariamente indicado. Agora, tudo isso depende do objetivo de produção de cada produtor que vai introduzir um gene desses de prolificidade. 319. Para os produtores que desejarem introduzir a mutação vacaria em seus rebanhos, um dos caminhos é adquirir animais que já foram testados em exames laboratoriais. Os produtores interessados em introduzir essas mutações nos seus rebanhos podem fazê-lo de forma muito simples, que é introduzindo carneiros portadores nos seus rebanhos. Na raça Ile de France existe uma disponibilidade em torno de 10% de carneiros portadores e o gene Burula pode ser encontrado nas raças Corredale e Texel. E para você aí que ficou interessado em desenvolver na sua propriedade a genética da prolificidade em ovinos, confira a última reportagem da série no próximo programa. Na Seasa de Porto Alegre as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do pimentão verde, comercializado a R$ 4,00 com aumento de 14,29%. E no preço do quilo do pimentão verde, vendido a R$ 0,50 com elevação de 13,64%. As maiores baixas foram detectadas no preço do pé de alface, comercializado a R$ 1,25 com queda de 25,15%. E no preço da unidade de brócolis, vendida a R$ 2,50 com redução de 24,92%. E depois do intervalo, papel e caneta na mão, porque tem a nossa receita da semana. Vamos aprender o preparo de um peixe tradicional de água doce, atrair a recheada. E depois do intervalo, papel e caneta na mão, porque tem a nossa receita da R$ 1,25 com a gente.